A previsão para pancadas de chuva em grande parte aqui do norte do Brasil, com muitas instabilidades espalhadas por todos os estados. Muita atenção para Amazonas, Noroeste também do estado, Tocantins e metade sul do Pará. Nessas regiões o volume varia de 70 a 50 milímetros em média e a gente pode ter momentaneamente os trabalhos de campo interrompidos.